Deus educa através do sofrimento. Deus educa através do sofrimento. Esta foi a frase encontrada em uma Bíblia aberta debaixo de uma ponte no Rio Grande do Sul. Este vídeo é de arrepiar. No momento em que foi gravado, uma Bíblia foi encontrada pelos bombeiros, completamente molhada, mas misteriosamente aberta no versículo que diz, Deus educa através do sofrimento. É uma cena que pode arrepiar até o mais cético dos observadores, o que deixa um grande mistério no ar. Seria apenas uma coincidência? Como a Bíblia estaria lá, aberta justamente numa passagem que combina tanto com a situação? Os mais religiosos afirmam que, mesmo em meio a tanta tragédia, tudo seria uma provação de Deus para que entendamos alguns de seus sinais. Mas e você? Qual é a sua opinião? Seria apenas mais uma coincidência ou um aviso divino mostrando que, mesmo diante de tudo isso, devemos tirar uma lição? Precisamos orar. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa!